A CIDADE NO BRASIL BIL SEM TU DRED NO TO JE TOK DA VESTE DA NISAM GAR EN ČASTIM TORTICO PREDI TAK ME ŠIRUJA, JASM KARL, STELE BOMO ENA VDARIL SEM ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU TAKO PEZIONER ŠE SMEL HAKO VOM PLESU KO ZAPADE PRVI SNEK TAKO JAKEM NA BOAT TEČEM SAMO, ODKAR SKINUJA MOJ LOD OH CHRISTUS, JESUS, SEM PREDSEDNIK STRANKE TESUS PO FRANCOSKO IN ANGLEŠKO GOVORIM Oui, oui, bonjour, how are you, mister? Zato sem tot zunani minister Bil so še minister za okolje In prostor, in obrambo S pensioner in vedno rad za plišem samba Jaz bom pensioner Ti boš pensioner Mi ussi smo pensioner Usi smo pensioner Niska pensioner S pensioner, po rastu, in obrambo In prostor, da je ne nišajo Prosimo, na je ne nišajo Put your hands up in zier Put your hands up pensioner A coragem em leito, coragem em leito, coragem em leito, coragem em leito. Vamos voltar, 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 voltar. Não me lembro se diz, se me diz, hero, porque eu sei que eu sou um povo seu. Eu estou na neta, não lhe disse, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. spaces painea abetielsANTO e-mão, um homem, 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 um homem. Senão todos, nós somos do pesh Nordisk. Há cases, nós famosi можно apenas e- Thy mes você, amores são do peshino e-m MS. A secretaria da¥, abaixoade, um homem em série. Zeruf is on fire Zeruf, Zeruf, Zeruf is on fire Pensionaren in da house, madabaka